Olá, bom dia. Bem-vindos ao maior de um vídeo. Nós estamos de frente ao castelo. Paranacapinha acaba. Esse U é legal. Vou mostrar para vocês aqui, nós dormimos aqui, vou virar a câmera. Está aqui o nosso vizinho, o André. Aventuras e Desventuras, nosso vizinho, coladinho, cheio de poeira, todo mundo em poeira. Todo mundo juntinho, de boa na boa. Estamos ali, viajando adoidado. Todo mundo de boa na boa. Nosso amigo Jacaré, tudo vizinho, tudo conhecido. Irmandade, nosso por nós. Deve estar dormindo ainda o nosso amigo Jacaré, hein? Esse daqui eu não conheço. Acordei ele, passei falando na janela dele, acordei ele. Ó, que chique. Falando bom dia para os amigos. Bom dia. Bom dia. Ó a moça lá. Bom dia. Já passa acordando todo mundo. Todo mundo de boa na boa. Com as suas casinhas. Como não se bastasse. Mas coloca aqui, no outro vídeo eu filmei ele. Ele estava ali embaixo. É, e aqui tem o nosso adesivo também, ó. Olha lá. É, todo mundo carimbado. Aqui é o nosso amigo Yukinha. Bom dia, vizinho. A combosa. Aquecendo. Ó, aqui também, ó. Tá carimbado, ó. De boa na boa. Esse aí é mais um dia juntos aí, ó. Em Paraná, Piacaba. Quem quiser passear, tem até caiaque. E aqui é a caminhonete do irmão da Denise, ele vai ir. Viajando adoidado, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eles estão querendo montar um encontro aqui, ó. Encontro holístico, hotel, fazenda, morada dos deuses. Dá o contato aí. Fala que viu no canal aqui. E é todo mundo chiqueira. Ó o castelo lá em cima, ó. Aí, ó. Que vibe, hein. Vem falar mal de motor romero. Mas não tem como, né? Gente. Vocês não sabem. Olha lá. Ela apagou. Mas eu estou vendo que essa luz está acesa. A outras duas, ó. Aqui, Eugênia. Ela está acesa ali, ó. Gente, ela está acesa. Aqui está mostrando que está apagada. Apagou a outra. Vocês estão vendo ela, piscando? Só que ela não pisca, gente. Ela é acesa direta. O que será que acontece aqui em Paraná? Olha lá. Começou a piscar, ó. Olha lá. Acendeu, apagou. E ela não está piscando. E ela está acesa continuamente, gente. Olha lá. Apagou duas agora. Três. Meu. Mistérios. Uau. Ó. Legal, né? A cidade é mística. Não é à toa, né? São pequenos detalhes. Apareceu até uma bruxa ali agora. Bom, gente. Vocês estão vendo as luzes? Eu vim aqui de perto para vê-las, ó. É só naquela posição que eu estava ali, que ela piscava. Estranho, né? Paraná, o capim acaba. Ah, sim. Escreveu nós dormimos. Ah, no Motorhome, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Estamos já programando para agendar. Eu vim conhecer o castelo. Nós já conhecemos. Mas faz muito tempo que a gente veio aqui. Olha o nosso quintal aqui, ó. Esse aqui é o nosso quintal. Olha lá. Show, né? Dá até uma fotinha bonitinha, né? Nosso amigo Iuquinha. Esse amarelo não se esqueça o nome. Motorhome do Jacaré. Viajando adoidado. De boa na boa. E André. Venturas e desventuras. André. Adriano. Nosso quintal aí, ó. Bom, vou mostrar mais coisas aí. Vamos tentar entrar lá primeiro. E bora aí. Vídeo que segue. Nós estamos esperando o horário. Para a gente ir lá no museu. No castelinho, né? O casarão. Que é o cemitério de Paraná, Piacaba. A famosa igrejinha aqui. Muito conhecida. O pessoal fazendo ensaio fotográfico. Entendeu? Chique, ó. Nós vamos dar a volta. Que eu não vou passar dentro do cemitério hoje, não. Geralmente eu passo. Mas hoje eu não vou passar, não. Curte, ó. Olha que céu lindo aqui desse lado. E agora eu mostrei um negócio para vocês. Muito interessante, ó. Olha o sol em meio à neblina. Olha que imagem linda. Já merece um like, já, né? Já merece um comentário. Quem conhece aqui? Você viu que show de bola, hein? Ó. Levanta a mão. Ó. Ó. Bacana, né? Isso aí, meu povo. Estamos aí, ó. Descendo. E a gente viemos de lá. Tá? E vamos lá para o museu. Só que a gente resolveu parar para tirar foto. Né? Tá ali a torre do relógio. Mas ao fundo lá, teve os rituais à noite noturnos. Foi o dia inteiro, a noite inteira. E, ó. Não pode faltar. Ó que magia linda desse lugar, ó. Neblina. Olha o sol. É. A gente tá infestado de bruxa aqui hoje, ó. Ó. Achei uma. Cadê o chapéu? A bruxa perdeu o chapéu. Perdeu. Bora lá. A gente vai fazer umas fotinhas aqui agora. No relógio. Vocês querem saber que horas são, gente? Tá ali, ó. O relógio tá certo, tá? Arrumaram o relógio. É. Tinha que arrumar, né? Cidade é turística. Nós estamos tentando chegar lá, ó. Castelinho. E mais ali embaixo, ó. Mostrar pra vocês. Vou tentar não tremer, tá? Ah, daqui não vai dar pra ver. Ali tem um outro castelinho. O pessoal faz ensaio fotográfico. A gente vai. Vamos lá. Vamos ver se tá aberto. Ali embaixo tem um guia turístico. Explicando aí a história das casas. Né? E bora pras fotinhas aí. Ah, minha bruxinha. Esqueceu o chapéu. E a vassoura? Hã? Tá lá? Tá lá, vamo. Tá lá na van, né? Caso... Bom, vocês perceberam que a gente não chegou no castelinho ainda, né? Nós chegamos aqui nessa construção. Ela pegou fogo até há pouco tempo atrás. Ela tava inteira. Ninguém sabe como foi. Aconteceu esse incêndio. Né? Teve até o meu enteado que ele veio aqui e fez um trabalho cinematográfico. Tava inteiro ainda. Eu vou mostrar pra vocês aqui. As chaminas ficaram em pé ainda. E eu vou mostrar pra vocês o... O castelinho. Achei uma bruxa ali, ó. Ela perdeu a vassoura e o chapéu, mas é uma bruxa. Aqui é Paraná e acaba. Nós estamos tentando lá no museu. Já estamos pertinho já, hein? Que é o famoso castelinho. Lá no fundo tem a passarela. E a neblina não veio. O sol tá queimando. Só que vocês não veem, né? Show de bola. Cidade mística. É o quintal de casa praticamente. 30 quilômetros de casa. 35, pra ser mais exato. Primeira vez que a gente vem aqui. Geralmente tá fechado. Hoje tá aberto a visitação. Né? Mostrar pra vocês onde a gente dormiu aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver onde a gente dormiu. Tô andando. Talvez esteja balançando a imagem. Ah, a Valentina ali. Os vizinhos ali. Show, né? Olha que lugar. A gente vai vir qualquer dia aqui fazer trilha, gente. Vocês conhecem alguma trilha aqui? Quem já fez trilha aqui em Paranapiacaba? O Capinha Caba. É? Vocês vão ver. Cadê a neblina? Olha lá, ó. Hoje a neblina tá por cima do morro. Vocês tão vendo? A cidade mística, muito bacana. É, a cidade mística, muito bacana. Vários eventos místicos aqui aconteceram ontem. Hoje ainda tá acontecendo. Muito bonita a cidade. Muito bonita a cidade. Sente a paz desse lugar, ó. Dá um zoom aqui, ó. Trem. Nós tava lá em cima, cemitério, igrejinha. A igrejinha tá bem no cantinho aqui atrás do mapa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Olha lá a igrejinha. Agora vamos descer aqui, ó. Por ali. E vamos ali, ó. Agendar a visita no castelinho. Já fiz essa visita uma vez. Mas foi tão boa, tão boa que a gente ia fazer de novo. E tá lá. A vila dos Motorhome ali, ó. É, o grupo é Motorhome São Paulo e região. É. Um grupo formado por amigos. A gente se encontra até sem querer, ó. Voltamos aqui na fila. Pra entrar na... No casarão. O famoso castelinho. Temos a senha. O ingresso. É. Pessoal, lá dentro não pode filmar. Mas eu vou colocar umas fotinhas no final do vídeo pra vocês. Tá bom? Combinado? Eu vou entrar. Vou ver tudinho. Deixar vocês com vontade. E no final do vídeo. Nós colocamos as fotinhas. No Instagram. Por aí. Comigo. Por aí. Comigo. Por aí. Underline. Comigo. Dois horas no final. Tem as fotinhas dela. E no Instagram. De boa na boa. Também vai ter fotinha. E no final do vídeo. Também vai ter fotinha. A gente não trouxe o abelido hoje. Porque como é um evento muito grande. Muita gente. É ruim de voar sobre as pessoas aí. Meio perigoso, né? Mas sinceramente. De manhã cedo. Me arrependi. Não tem que trazer. Tava tranquilo. A cidade. Deu uma vontade de ir lá em casa. Buscar uma abelida. Né? Eu vou mostrar as fotinhas. Estamos esperando a chamada aqui. No final do vídeo. Tem fotinha. Seja bem-vindo a Paraná. Pé-Caba. Eu acho que é a Xamã, né? Não tem que fazer uma transmissão à vívora. É a cidade mística. Paraná Pé-Caba. Vários eventos estão acontecendo aqui hoje. É o Festival das Bruxas e dos Magos. Olha aí. Nós curte tudo assim, viu? Pois é. Nós é da hora, meu. O 360 no nosso amigo Edivaldo Santos. Baraná Pé-Caba. Bora curtir. Bora compartilhar mais um dia de festa aqui, ó. O solzão hoje está tomando conta. Hoje não tem neblina. Mas estamos aí, ó. Mostrando mais um pouquinho pra vocês. É. É, pessoal. Estamos saindo aqui de Paraná Pé-Caba. 5 horas da tarde. O pessoal ainda continua ali ainda animado, hein? Ó. Show, né? Ó, galera. Todo mundo curtindo aqui ainda, ó. Domingo à noite. O pessoal não quer ir embora, não. Então, olha lá. Show, né? É isso aí, pessoal. Obrigado por ter assistido aí até o final. Quem não é inscrito, se quiser se inscrever, fique à vontade. Quem gostou do vídeo e quiser curtir aí, deixar comentário e ajudar a gente, a gente agradece. Tá bom? É, desse modelo. A minha gatinha aqui é filmando pro Insta. E vamos aí. Partiu mais um rolê, graças a Deus, dois dias aí, finalizado. Vai ser dois vídeos. Todo mundo chique e dez. Olha lá. A neblina. Uhul. Uhul. De perto, de perto, de longe, de tantos lugares, estradas e ruas, que são nossos lares. Chegamos, enfim, no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além. De perto, de longe, de tantos lugares, estradas e ruas, que são nossos lares. Chegamos, enfim, no começo do bem, beleza infinita, imaginário do além. Magia deslumbre das tribos em paz, encontro fraterno de guerra jamais. Magia deslumbre das tribos em paz, encontro fraterno de guerra jamais. Magia deslumbre das tribos em paz. Magia deslumbre das tribos em paz. Magia deslumbre das tribos em paz. Todos somos vizinhos do Iapoca e do Chuí, os jovens e os velhos, também os guris. Todos somos vizinhos do Iapoca e do Chuí, os jovens e os velhos, também os guris. De todos os recantos do nosso país, campista, campista, campista feliz, campista, campista, campista raiz. calmista, campista, 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 campista feliz.